E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco dos pedais que eu uso, do amplificador que eu uso. Vou começar falando aqui então do amplificador que eu uso. Esse é um Mesa Buggy Mark V. Amplificador bem legal, bem versátil para todos os estilos, na minha opinião. É um amplificador que tem três canais. Mas, esses três canais, cada canal me dá três opções de timbre diferente, inclusive os primeiros Marks que saíram. Que é o Mark 1, o Mark 2 e o Mark 4. Muito bacana, com três opções também de voltagem, 90, 45 e 10 watts, dependendo de onde você vai tocar, onde você vai usar. Então é um amplificador que eu uso 98% do meu som. Tem cinco bandas de equalização, divididas entre grave, médio e agudo. Eu sempre uso o drive do Amp, porque para mim não tem igual. Então aqui eu tenho o Crunch e tenho o High Gain, que é o 2 e o 3. Eu uso esse amplificador com a caixa com dois falantes de 12 polegadas. Então é isso aí. Esse é o Amp que eu uso. Muito bacana. Gosto muito dele. Um som de consumo, na verdade. Eu tenho dois pedalboards. Tenho esse pedalboard menor, que é um M13 da Line 6, onde ele trabalha com simulações de pedais. Então tem todos os efeitos aí, inclusive ele tem loop para estudar. É bem bacana, tá? Você consegue fazer até 16 cenas diferentes com variações de pedal. Muito bacana. Eu uso... eu tenho um pedal de volume ali da Dunlop, que é o volume XL, que é um tamanho um pouco maior, que eu achei mais interessante. Então esse pedal... eu não uso nenhum outro pedal. Essa pedaleira, na verdade, eu plugo ela direto no Amp e... bora tocar. Esse é o meu pedalboard, que é o principal. Aqui eu tenho o TC Electronics G System, que é o cérebro do esquema todo. Nessa pedaleira eu tenho todos os efeitos de coros, delay, reverb, que são as modulações. Tenho pitch shifter, harmonize, compressor, wah, whammy. E é bem bacana esse sistema, tá? Eu optei por esse sistema porque eu não sou muito fã de pedais. Na verdade, eu não sei trabalhar muito com pedais. O liga e desliga dos pedais, desliga um, eu não tenho muita destreza para desligar um, ligar outro. Eu nunca tive, na verdade. Eu sempre usei pedaleiras e achei esse sistema interessante. Eu vi ele no set do Steve Vai, se eu não me engano, de 2011, 2012, na tour dele. E comprei. E tem uma porrada de gente que tem usado aí também. Eu controlo os canais do meu amp com essa pedaleira. Então vocês podem ver que se ele está no high gain, que é o 3 da pedaleira, eu desligo, na verdade eu deixo o delay desligado. A vantagem das pedaleiras é o que a gente sempre fala. Você faz um preset, então você liga, você já tem, no caso aqui, que é o meu clean sound. Eu uso ele com efeito de coros, com um pouco de delay e reverb. Então já vem, pronto. Você com um clique, você liga vários efeitos. E desliga com um clique também. Ali eu faço, então, na hora que eu piso no 1, o canal clean acende. O 2 e o 3, canal 3 acende. Esse é o foot switch do amp, eu não uso ele muito, só quando eu estou em casa, plugo direto no amp, guitarra e para estudar. Aqui eu tenho dois pedais. Então eu tenho, são dois FV500 da Boss. Esse eu uso como volume e esse eu uso como expressão. Controlo tempo de delay, volume de reverb, wah-wah, whammy. Não uso o wah-wah, na verdade eu uso o auto-wah da pedaleira, às vezes. E uso o wah-wah Crybaby, que é o classic. Ligo a ligação dessa pedaleira com o meu cabeçote através do send return. Por que o send return? Quando você faz as ligações dessas pedaleiras digitais, principalmente quando você vai usar efeitos de modulação, você consegue extrair o máximo da fidelidade dos pedais quando você faz no send return, porque ele passa antes do pré. Então é bem bacana, tá? Para quem tem algum amplificador aí com send return, é interessante pesquisar e saber como fazer as ligações. O drive, o wah-wah, o whammy vão entrar no input do amp. Os outros efeitos como chorus, delay, reverb vão entrar lá atrás. Então é bacana pesquisar isso aí para saber. Então como eu já falei, eu tenho o Crybaby aqui, um A. Tenho esse pedal de distorção da mesa bug também. É um pedal bem bacana, não uso ele com tanta frequência. Só uso quando eu não estou com o meu amplificador. Quando eu estou com o amplificador, sempre uso o drive do amp. Esse pedal, então, eu uso ele quando eu não tenho o meu amplificador como a distorção principal. Aqui eu tenho um Tube Screen, um TS9. E o bacana é que eles são todos ligados na pedaleira. Então tem os cabos dos pedais aqui. Então uma vez que eu ligo os pedais, eu não preciso tocar nele mais. Só com relação à configuração, se eu quiser. Mas eu desligo e ligo os pedais na pedaleira. Então eu tenho aqui... Aqui eu tenho mesa bug no canal 4. E no canal 5 ele já faz a ligação do Tube Screen. Então é bem legal. É a mesma coisa com os canais. Então Mark 5 Channel 1, Channel 2 e Channel 3. Que são os canais. Tenho aqui também um pedal AB Box. Esse pedal ele me dá a opção de entrar com uma guitarra e sair para dois amps diferentes. Ou entrar com duas guitarras e sair para um amp. Então se você tem mais de uma guitarra no seu set e você quer deixar as duas ligadas ali prontas. É só plugar uma e outra e você faz a seleção. Ou das duas ao mesmo tempo. Que é o Both. Ou você faz o A ou o B. Eu uso aqui na verdade para a minha Music Man. Eu entro com a Music Man. Aqui eu tenho a saída elétrica da Music Man. Onde ela vai entrar no meu Aua. Do Aua eu entro na pedaleira. E da pedaleira entra no volume e sai para o amp. E o outro canal eu uso para o piezo. Então eu posso ter o som elétrico da guitarra saindo por um canal. E tem o som do piezo indo para a mesa de som. Para o line, para o PA. Então eu não tenho necessidade de usar dois cabos. Se eu quiser ter os dois timbres ao mesmo tempo. Eu só coloco nesse Both. E consigo ter os dois timbres. Tanto do violão quanto da guitarra. O John Petrucci faz isso com uma excelência. Muito bacana. Então está aí. Esse é o Pedal Board 1. Pedal Board 2. Com M13. Da Line 6. Onde eu uso para ensaios. E para situações onde eu não possa levar estudo. E o meu amp. Então espero que vocês tenham gostado. O telefone quase caiu aqui. Mas está aí. Deus abençoe. Qualquer dúvida a gente põe aí. E depois a gente vê o timbre disso aí direitinho. Tá? Valeu. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.